Fala meus amigos, tudo certo? Tudo beleza? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Marvel's Spider-Man Remastered no PS5 e vamos lá para a próxima missão aqui. Eu não sei bem se é uma missão da história, se é um crime, às vezes são crimes ou desafios que são liberados conforme a gente vai jogando, né? E se você é novo no canal, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sino, deixar o like e me seguir no Instagram, que tudo isso aí me ajuda demais e eu ficaria muito grato. Muito obrigado. 100 metros Ih, chegou. Vamos ver o que é. Eu acho que é crime, crime pra resolver. Tome. Esse que tava distraído ainda foi pego ali, ó. Tome. Tô descendo. Opa, desci. Tudo bem? Tô lutando contra você. Você. Você também. Já era você. Pronto, acabou. Prontinho. Tem que me ensinar como se faz aquilo. Eu queria poder dizer que é uma arte, mas eu só tento ir pra onde as balas não vão. Bom, eu te devo uma. O que esses caras queriam? Isso aqui são suprimentos humanitários para a Sincaria. Você sabe da agitação civil? Eu soube que tava mais pra uma guerra civil. De fato. Bom, esses homens me atacaram e roubaram os suprimentos. Pra onde eles levaram, eu não sei. Vou ficar atento e te aviso ao se encontrar alguma coisa. Prazer em te conhecer... David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Tá, é meio esquisito eu me apresentar assim. Outra coisa, galera. A gente vai manter o traje Spider-Punk até terminar a história. Ô, MJ. Peter, vá pro som. Eu tenho uma pista que você tem que seguir. Uma das minhas fontes da prisão me disse que o pessoal do Hammerhead sempre fica numa pizzaria lá. Talvez você possa seguir eles e descobrir onde estão os suprimentos do Hammerhead. Sabe, pelo menos uma vez eu queria receber uma ligação normal pra gente bater papo. Como pessoas normais. Tá bom. Então... Meu bem, como foi seu dia? Bom, eu e a Sable pegamos uns bandidos. Então estão trabalhando juntos. Em tese. Vocês dois têm que se entender. O Hammerhead é forte demais pra um só derrubar. Minha fonte da prisão também disse que o Hammerhead tá usando essas coisas do Projeto Olimpos pra se aprimorar ainda mais. Ainda mais? Ele já era um tanque ambulante. Pois é. Se vocês não pararem ele logo, talvez não tenha como parar mais. Então, galera. Enquanto a gente estiver no modo história... Tem muita gente por perto. Nem eu não vou poder chegar perto vestido desse jeito. Talvez se eu tirar o traje. Vamos jogar com o Peter. Vamos jogar aqui no modo história ainda com o Spider Punk. Terminar a história com esse traje. E aí, quando a gente for pro mundo aberto dessa DLC, a gente vai jogar com os outros trajes. Tony? Tony Stark? Tem que fazer uma coisa pro Tony? Só podem ser os caras do Hammerhead. Vou seguir eles. Mas não muito de perto. O que é pra fazer pro Tony? A gente vai seguir. Tranquilo. Acho que ele esqueceu no carro. Pessoal, peraí. Cidadão passando. O chefe mandou ele fazer algo mais importante. Tem alguém seguindo a gente. Fica de boa, Pete. De boa. Acho que não. E cadê o chefe, afinal? Não sei. Mas o Tony deve saber. Ele é chegado do chefe. Maldito Tony. Cara, quem devia ser chegado do chefe sou eu. Tá, claro. Pô, aquele moleque não é familiar? Ah, olha, alguém postou um vídeo de gatos. Melhor assistir agora. Ah, essa molecada é tudo igual. E foi ele que ajudou o chefe a esquematizar a armadilha pra Saber. Até parece que vai funcionar. Não sei. Eu achei um bom plano. E se a gente pegar ela, pegamos o resto das coisas dela, então? Então você tá do lado do Tony? Já entendi. Olha, eu vou falar com o Sal. Pra afastar as pessoas da área, por não ter vindo. Tá, tá bom. Ah, maldito Tony. Tenho que me aproximar pra ouvir a conversa. Se eu não consigo chegar pelo lado deles, talvez consiga por cima. Tenho que sumir de vista. Não dá pra escalar até me esconder. Vamos lá. Vamos procurar um local aqui. Na verdade, eu até tava tentando ver onde que é. Ih, na verdade, acho que tá marcado, galera. Calma aí. Eu acho que tá marcado os locais que eu posso ir, ó. Tem um beco. Tem um beco aqui, ó. Vamos lá, Pit Park. Se ficar no alto, dá pra ouvir esses caras. Tenho que chegar no beco. Eu te juro. Ele acha que é o próximo da sucessão. O próximo é engraxar meus sapatos, só se for. Pois é, né? Mas enfim, o Tony disse que precisa do notebook. Acho que tem várias coisas importantes nele. É isso aí. Como todo notebook. Deixamos na C3. Paga a C3, é. Se eu pegar o notebook do Tony, ele pode me levar até o Hammerhead. Valeu. Ah, espera. Que conversa emocionante, gente. Mas pra mim já deu. Spider-Man, acabei com ele. Opa. Esquevei ali do golpe. Mas não dos tiros. Opa. Calma aí, grandão. Tome. Já era. O grandão já foi. O grandão geralmente é a minha preocupação, porque ele resiste mais, né? Finalização. Mais uma finalização. Vamos dar dois saltos aqui pra frente. Vamos pegar o cara com a arma. Toma. Prontinho. Prontinho. Falou que tava na C3, né? Aqui a C3, ó. Pronto. E aí, notebook do Tony? Como é que eu subo? Ué, gente. Era pra dar pra subir ali, não? Ah, não. Calma aí. Acho que tem que fazer outra coisa. Não, não tem que fazer outra coisa, não. Ah, agora foi. Entendi. Vamos ver se dá pra hackear. Tcharam. Parece que tem um aplicativo de buscar meu telefone instalado. Vamos ver onde você tá, Tony. Vamos lá. Agora a gente tem que seguir aquele rastreador ali, ó. Oi, querida. Como vai o seu dia? Cheio. Tô mergulhada na pesquisa sobre esse encário. Então vou ser breve. Sua pista foi boa. Eu tô indo encontrar um dos homens importantes do Hammerhead. Se tem alguém que sabe onde o Hammerhead tá, é ele. Que ótimo. E um dos caras comentou de fazerem uma armadilha pra Sable. O que você acha que isso quer dizer? Acho que quer dizer que um bando de machões da Maddy se sentem ameaçados por uma mulher poderosa e confiante. Ah, claro. Desculpa, Pete. Eu não quero te cortar, mas eu tenho um prazo curto, então... Ah, claro. Até mais. É, tá precisando de férias com a patroa. E eu passei. Passei do lugar. E eu já tô vendo onde tá ali, ó. No mapa já tem uns inimigos aqui, ó. Eu não sei quando ela vem. Vocês têm que estar prontos. Ouviram? Aquele é o Tony. Ah, porque é porra. Você tá morto, entendeu? Vamos. Agora eu vou jogar bomba de teia aqui em todo mundo. Toma, amigão. Já peguei metade aqui já. Só com a bomba de teia. Rapidão. Rapidão com a bomba de teia, ó. Oh, Spider-Man. Se encontrar aquela Sable, avisa que meu chefe quer marcar uma reunião. É, eu falaria. Mas ela não me ouve. Nem ouve ninguém. Me dê o endereço. Calma. De onde? Como? O endereço! Edifício colexico. Cobertura. Eu acho que ela não ligou muito pra sua informação não, Peter. Sem emboscada, não. Sable, você tá indo pra uma armadilha. Não importa. Tente que o Hammerhead esteja lá. Você não entendeu. Eu tô tentando evitar que você se machuque. Eu posso me cuidar sozinha. Geralmente pode. Mas o Hammerhead tem usado suas coisas do Projeto Olimpos. Eu sei. Então você sabe que ele se transformou num tipo de Franken-monstro gigante. É por isso que eu tenho que impedir ele. Mas não assim. Não entrando numa armadilha. Ah, Sable, o que você tá fazendo? Vamos lá. Temos que seguir ela. Não, não, não. Vou pedir... Vou perder a área de vista. Como é que ela tá subindo ali, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ajudar aqui a Sable. Silver Sable. Você não vai atirar em mim. Tá maluco? Por que você vai atirar em mim? Deixa eu ligar aqui o foco. O foco de batalha pra gente gerar mais foco. E eu finalizar esses caras mais rápido. Sai daí, ó. Tirando um míssil na minha cara. Onde é que você ousa? Onde é que tem mais inimigos? Na verdade, eles já estão aqui, ó. Tome. Ninguém rela no Spider. Parece um campo magnético. Oh, oh, eu falei que ninguém rela no Spider, né? Então, pronto. Tome. Aliás, finalização. Né? Eu liguei já o foco pra isso mesmo, pra finalizar todo mundo mais rápido. Você não. Você do míssil, não. Você sim. Você sim. Só vim. Ah, calma aí, ó. Calma aí, gente. Calma aí. Não, sai daí, Spider. Pronto. Coloquei a teia certa. Saltei. Preciso, na verdade, quebrar aqui, ó. Pra libertar ela. Você tá bem aí, Sable? Ou é Silver? Ou alguma outra coisa? Vamos seguir. Segura as pontas enquanto eu cujo dos outros. Entendeu? Segura as pontas. Cala a boca. Sabia que provaram cientificamente que falar sobre os seus sentimentos reduz o estresse e melhora o humor? Estou só comentando. Ia ser bom pra todo mundo. Ih, acabou as teias. Vai, teias. Volte. Voltem. Pronto. Eita. Eita. Estou ficando sem vida. Calma aí. Não, não. Não, não, não. Sai daí, Spider. Não, não. Estou ficando sem... Sai. Ih, eu tava ficando sem vida, galera. Meus amigos. Olha, é uma das poucas vezes que eu... Que eu morro aqui no Spider-Man. Morro assim, né? Perco, né? No Spider-Man. Uma das primeiras. Vou acabar com a sua raça. Mudando de posição. Não se incomoda comigo. Só continue o que você tá torcendo. Tome. Vem aqui, amigos. Toma. Tem elétrica em todo mundo. Todo mundo que vem aqui é ter elétrica. Você tá com mais proteção que os outros. Vou pegar você primeiro. Eita, esse aqui é o do grandão? Finaliza ele. Tem mais alvos aqui ainda. Mais outro grandão. Vão, meu amigo. Tô tentando lançar uma teia aqui faz tempo. Cadê? Falta um ainda. Acabou. Podemos sair daqui agora, por favor. Queroae. Tchau. 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 Eu vejo o inferno, certo? Dois em um! Meu dia de sorte! Eu vejo o inferno! O que é isso? Eu até tinha esquecido que a Felicia, a gata negra, aparecia aí pra ajudar. De verdade, tinha até esquecido disso. Cuidado. Essa garota é bem desconfiada. Há quanto tempo você tá me observando? Observando a gente. O suficiente pra saber que isso é um erro. O Hammerhead ficou poderoso demais. Você acha mesmo que eu tenho escolha? Toma. Ué, isso é... Tudo o que você precisa saber sobre aquela... coisa. Desculpa pelo que fiz com você. Agora estamos quites. Mais uma coisa. A cabeça dele... não é tão forte quanto você pensa. Tchau, Felicia. Vamos ver o que tem aqui. Muito bom. Ajuda. Conclua esconderijos do Olympus pela cidade para ganhar mais fichas de base. São as bases do Hammerhead, né? Com esses projetos do Olympus. Tá faltando ainda... Duas coisas bloqueadas no mapa, no mundo aberto. Que vão surgir com o tempo. Deixa eu ver se alguém vai ligar. Porque alguém sempre liga, né? Se estão com a Sable nessa base... Aposto que eles levaram os suprimentos humanitários para essas outras bases. Eu devia avisar o David disso. Malu? Oi, David. É o Spider-Man. Eu acho que encontrei aqueles suprimentos humanitários que iam para a Sincaria. Que bom. Pode me mandar a localização? Bom, só tenho um probleminha. É possível que estejam em bases bem protegidas por homens biônicos com armas futuristas e armaduras impenetráveis. Isso é um baita problema. Que tal eu verificar os esconderijos antes e te avisar depois? Obrigado, Spider-Man. Eu agradeço muito por toda a sua ajuda. Tenho que falar com a MJ. Peter, você tá bem? Eu vi gente postando fotos de você e o Hammerhead e a Sable... E a Black Cat. Normalmente lá atrás é azar, mas dessa vez não. Sabia que ela ainda tava viva. O que que ela tava fazendo lá? Salvando a minha pele. E me dando uma pista sobre os esconderijos do Hammerhead. No fim, ele tá guardando toda a tecnologia da Sable roubada no subsolo. Quê? Como? Eu tô indo descobrir. E salvar a Sable também. Se ela ainda estiver viva. Escuta, eu andei investigando essa história de Sincaria. É uma história grande. E eu sinto que eu tenho que participar dela. Meu chefe concorda? Calma, você vai pra Sincaria? Quando? Hoje à noite. A situação tá desenrolando muito rápido. Você e a Sable dão conta do Hammerhead. Não precisa de mim. Não é porque eu não preciso de você que eu não... Preciso de você. Que fofo. Mas olha, os outros países estão ignorando essa crise. Inclusive o nosso. Esse povo não tem esperança. Tão sozinhos no meio de uma zona de guerra. Se o documental que tá acontecendo mostrar pro resto do mundo... Talvez as coisas mudem. Talvez até salve vidas. Falou como uma heroína. Mas pensar em você indo pra uma zona de guerra... Eu fico preocupado. Você confia em mim? Você sabe que sim. Então tá tudo certo. Eu tenho que ir fazer as malas. Te ligo amanhã quando eu chegar lá. Amo você. Eu também te amo. Hum, que fofinho. Já tô com saudade dela. Vamos lá, gente. Estamos perto aqui da missão. E eu acho que essa DLC é um pouco mais curta que as outras. Porque eu tô sentindo que a gente tá... Mais ou menos perto do final, né? Vamos lá. Deixa eu achar aqui onde é a entrada. Deve ser embaixo da terra. Acho que tá na hora de me... Pessoal, temos que falar mais... Tchau, Jameson. Não, negativo. Depois. Tchau. Por enquanto, tchau. É pra cá? Eu espero que seja pra cá, né? Parece que sim. Isso é tão da hora. Nossa, olha esse lugar. O trabalho que dá pra fazer essa cidade funcionar é absurdo. Eu nunca mais vou menosprezar a água limpa. Tá bom, vamos ver aonde isso leva. Parece que tem uns tijolos soltos ali. Legal. Tá legal. Em frente. Os caras do Hammerhead. Eles dominaram uma plataforma abandonada do metrô. Eu tenho que apagar esses caras. E depois procurar a Sable. Beleza. Vamos tentar. Vamos tentar dessa vez. Tentar. Não sei se vamos conseguir ser furtivos, né? Mas não é garantia, não. Acho que eu consigo pegar agora aquele cara ali no final, ó. Só que ele está quase me vendo. Spider! Sai, Spider! Esse cara ali, ó. Acho que eu consigo pegar ele de boa. Tem esse cara aqui em cima do vagão que eu acho que dá pra pegar ele também tranquilo. Não tem ninguém olhando pra ele. Esse aqui também não tem... Ah, não. Tem um cara ali, um atirador, ele vai acabar vendo. Então, se eu quiser ser furtivo, ó, vou ter que pegar primeiro esse aqui. Depois pegar o do lado. Cadê? Aqui, ó. Eu acho que até aqui dá pra pegar ele. Ih, mas essa plataforma não tem mais como me pendurar ninguém aqui. Pronto, foi. Quantos ainda temos aqui? Tem aquele ali que está rodando. Tem aqueles dois ali. Agora está em grupos. A maioria está em grupos, ó. Tem um grupo aqui. Deixa eu tentar distrair um deles aqui. É, não era bem essa a distração que eu queria, né? Não! Tentei ser furtivo. Não consegui. Ai, gente. Por conta de um erro na teia que eu usei. Eu usei a teia errada, cara. Aí já era. Tentei, gente. Tentei. Opa. Ah, não. Peraí. Vou eletrocutar esse aqui. Ele tem mais armadura, ó. Desfavorece ele. Tome. Beleza. Nossa. Achei engraçado. Quando ele sai de um lugar, já pula no outro e pega o inimigo. Então, aposto que se eu seguir os cabos de energia, descubra onde deixaram a Sable. Ok. Tem aqui um motor. Espero que não seja um vagão cheio de carga. Hum. Vagão. Vamos lá. Isso aqui é coisa de Spider. Virar uma aranha e passar por lugares pequenos e estreitos. Sacos de cadáver? Nossa, isso foi inusitado. O que aconteceu com esse aqui? Como assim o que aconteceu? Ele morreu dentro do outro que nem os outros. Tem um bocado. Não me lembro o nome. Acho que era primo do sal. Foi feio? Não. Ele só saiu todo azul. Esse aqui eu pego ele de... Bostas. Tudo errado. Eu sempre faço errado. Eu não sei ser furtivo. Eu também abatido. Está ferrado na minha mão. É... Estamos sim perto, ó. Eu acho que a gente vai achar a Silver Sable aqui em algum lugar. Ela vai mexer no computador aqui com a gente. Um negócio assim. É a base de operações deles. E agora? Ah, calma aí. Eu tenho que, na verdade, investigar as coisas aqui. Espera aí. Jetpacks da Sable. Eu pagaria para ver esses brutamontes do Hammerhead tentando aprender a voar com isso. Tem uma máquina. Projeto Olympus. Essas cápsulas usam muito... Como eu disse, eu só ajudei a fabricar isso. Não projetei nada. Acho que pegamos o cara errado, então. Mas pelo lado positivo, agora temos nossa primeira cobaia. Não. Não! Não! Não liga! Por favor! Me dá só alguns minutos. Eu dou um jeito. Isso tudo é da Sable? É, mas a maior parte está no exterior. O que você está pensando, hein, chefe? Estou pensando em como ela dominou a cidade toda. Uou! Se o Hammerhead puser as mãos nesse negócio, a gente vai ter sérios problemas. Vamos lá. Eu tenho que investigar esses troços aqui, né? Aquele policial quase me matou. Você tinha dito que eu ia ficar indestrutível. Eu disse quase indestrutível. Afinal, você ainda é humano. Então me deixe menos humano. Eu... Eu não sei se entendi. É exatamente o que eu disse. Agora vá trabalhar. Investigue o esconderijo. Estou investigando, amigão. Falta mais alguma coisa. É melhor eu olhar tudo e ver o que eu descubro. Ah, aqui, ó. XRT89. Veículo subterrâneo para envio de tropas? Esse é o nome verdadeiro? Prefiro o cavador. Pronto, foi. Investigamos tudo. Parece que ela está perto. A única saída é atravessar. Vamos, Spider. A água de alta voltagem e água de esgoto. O que poderia dar errado? Se tem uma lição a ser aprendida nesse covil subterrâneo, é que o Hammerhead devia ter muito menos bandidos armados e muito mais fiscais de segurança. Cada minuto que eu passo aqui é mais um prego no seu passado, que engraçado. Espirituosa? Eu gostei. Eu nunca vou... Eu não vou... Você veio me buscar. Por que? Porque eu preciso de você. Eu trabalho sozinha. Eu dizia a mesma coisa. Eu sei o que está acontecendo em Sinkari, eu sei que é importante para você. Você pensa que sabe, mas não sabe. O que eu posso fazer para você confiar em mim? Olha, eu acho que sei como derrubar aquele monstro, mas sozinho eu não consigo. Então tá, vamos para o combate com mais capangas em armaduras. O plano é o seguinte, eu pego... Bom plano. Opa! Alguém conseguiu me atingir aqui. Tome, pegou os dois ali. Com uma bomba de teia. Vamos ter elétrica então. Né? Já que você está muito afim, então vamos ter elétrica. Pô, amigão. Vai ficar aí de longe atirando, é? Mas você tem que melhorar seu grito de guerra. Acabou. Pronto. Eu acho. Isso foi incrível. Toca aqui. Não disse que derrotaria ele? Você sabe que me deixou no vácuo. Uhum. Tem históricos médicos aqui. É, tem muita coisa sobre a placa na cabeça dele. Aço carbono. É um metal bem forte, bem sensível a... Calor. Tive uma ideia. Eu, ah... Prometo fazer o que você me mandar fazer. Eu te ligo em breve. Au. Mas... Tá? Muito bom isso aí, cara. Muito bom. Certo. Vamos esperar voltar. Voltou. Realmente tem uns negócios ali. O que é isso? E essa fita amarela? É alguma bizarrice de artista de rua? Um relatório policial. Parece que alguém foi morto num assalto. Mas não roubaram nada. Hum. E um gravador de áudio? Então... Você tem estresse no trabalho? Veio ao lugar certo. É a minha especialidade. Fique à vontade. É o que disseram. Dê mais alguns detalhes sobre como você se sente. Tô pegando pesado demais comigo. Eu gosto de ser melhor. E o meu chefe é bem exigente. Que tipo de trabalho você faz? É tudo confidencial aqui, né? É claro. Que bom. Porque se escapar alguma coisa, você morre. O relatório do caso diz um de nove. Será que tem mais desses pela cidade? Tem várias coordenadas de GPS aqui. Adoro caça ao tesouro. Mas eu sinto que não vou encontrar um baú cheio de ouro em nenhum desses lugares. Encontre gravações em cenas de crime pela cidade para desvendar o mistério. Isso aí é mais uma das missões extras do mundo aberto, né? Deixa eu voltar. Volta, meu filho. Pronto. Voltou. Galera, é o seguinte. Eu sei que estamos perto do final da história, mas eu vou deixar a próxima parte pro... Quer dizer, a parte final da história e tal, da DLC, pro próximo vídeo. Por quê? Porque eu preciso, na verdade, editar esse vídeo e programar um vídeo que vocês vão assistir antes desse. Eu não sei nem como explicar isso, mas é no vídeo... No dia anterior a este vídeo, tá? É no dia anterior. Eu preciso programar ele porque não vai dar tempo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue no Instagram. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!